Música Jiba Assis Brasil é jornalista formado pela URGS e foi um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre. Atua como diretor, assistente de direção, roteirista e montador de cinema e de televisão. Também é professor da URGS na área de cinema. No FACIS desta semana, Jiba Assis Brasil. Eu comecei fazendo jornalismo, na verdade eu primeiro fiz o vestibular para engenharia química, queria ser químico. Nunca quis ser engenheiro, mas terminei entrando na engenharia química, que provavelmente foi um engano. Provavelmente se eu tivesse entrado na química estaria lá até hoje, mas entrei na engenharia química e descobri que não era bem aquilo que eu queria. Logo em seguida eu entrei em jornalismo também. Na época eu podia fazer na URGS dois cursos ao mesmo tempo. Hoje, felizmente, acho que isso é um erro que foi corrigido, essa coisa de poder fazer dois cursos ao mesmo tempo. E fiquei fazendo jornalismo e engenharia mais ou menos ao mesmo tempo e cada vez mais indo para o jornalismo. Isso em 1975, 1976. E aos poucos fui entrando em contato com o pessoal, fiz um curso sobre cinema brasileiro organizado pelo pessoal do grupo de cinema Humberto Mauro, que era um cineclube que tinha aqui em Porto Alegre, onde estava o Nelson Adotti, o Sérgio Lerger, o Alberto Grózma, a Rosângela Meletti, o pessoal que fazia Super 8 aqui na época. Nesse curso sobre cinema brasileiro, em que teve aula do Jean-Claude Bernadette, do Sérgio Santeiro, do José Carlos Avelar, vieram aqui para dar aula, falar sobre cinema brasileiro, eu comecei a me interessar mais por essa coisa de cinema brasileiro, que eu gostava de cinema, mas não tinha muito conhecimento sobre história de cinema brasileiro. E entrei em contato com esse pessoal do grupo de cinema Humberto Mauro, que fazia Super 8, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. E principalmente fiquei muito amigo do Nelson Adotti, que era o cara que fazia os filmes e tal, os filmes, eu me interessei muito pelos filmes dele, tinha uma visão crítica e tal, e me interessei muito pela maneira dele, pela vontade dele de fazer os filmes, de contar histórias, de se relacionar com as pessoas e tal. E fiquei muito amigo dele e em seguida a gente começou a pensar em fazer um filme, ele botando a pilha, de fazer um filme juntos. E a gente terminou, na época dos, ia ter o, era final dos anos 70, isso já era em 79, tinha, começou, a cidade começou a se encher de pichações, Deu Prati anos 70, Deu Prati anos 70, que juntava, era uma maneira muito inteligente de juntar aquela gíria da época do Deu Prati, que depois o Cleito, mais tarde o Cleito e o Cleitinho botaram numa música, que era, né, a Júlia é muito gaúcha mesmo, de significa chega, acabou, passou o teu tempo, Deu Prati, com a ideia de final de década, né, essa década de 70, com todos aqueles problemas, década de 70 estava acabando, então Deu Prati anos 70 era uma síntese, né, do jeito de falar gaúcho, com essa sensação de que a década estava acabando, com projetar alguma coisa para frente. A gente viu aquela pichação na rua e ficou interessado por aquilo, e logo nos demos conta que aquilo era um show do Ney Lisboa e do Augusto Lix, que ia acontecer na última semana de dezembro, que eles estavam divulgando de uma maneira absolutamente alternativa, absolutamente inventiva, né, divulgar o show, pichando o nome do show nas paredes, nas ruas de Porto Alegre, sem que explicar exatamente o que ia ser. E quando a gente deu conta, a gente disse, vai, isso é um filme, isso dá um filme. A gente começou a escrever algumas coisas, e essa coisa foi crescendo, 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 e quando a gente viu, a gente estava com o roteiro de um longa-metragem, né, para fazer em Super 8. E dá para fazer longa-metragem de Super 8? E o Nelson disse, por que não? Por que não dá para fazer? Super 8 é a largura do filme, o cumprimento do filme não tem a ver, a gente pode ir simplesmente juntando um monte de pedacinhos, a gente vai fazer um longa. Bom, vamos fazer então, e a gente se organizou para fazer esse longa. Eu, na época, trabalhava no Departamento de Esportes da Rádio Gaúcha, como auxiliar de plantão esportivo, era o desdobramento do meu trabalho, do meu curso de jornalismo, né, estava trabalhando na rádio, junto com o Rui Carlos Vossimo, o Rui era o meu chefe lá, aliás, aprendi muita coisa por ter convivido com o Rui Carlos Vossimo, e a gente começou a fazer essa coisa, vamos rodar esse filme, como é que a gente vai rodar esse filme? A gente começou a rodar aquela coisa de não tinha orçamento para fazer o filme, então a gente, o que a gente fazia? A gente pegava cada cena, vamos fazer essa cena, aí a gente se organizava para fazer aquela cena. Então, quem são os atores, quais são as coisas que a gente precisa para fazer aquela cena, quantos rolinhos de filme a gente precisa para rodar aquilo, a gente se organizava, rodava normalmente nos fins de semana, ou em algum dia específico, e ia fazendo, pedacinho por pedacinho, a gente levou um ano fazendo o filme. E para terminar o filme, aí já era final de 1980, já início de 1981, para terminar o filme, a gente se deu conta que precisava de um trabalho concentrado, de montagem, de finalização, de preparação do som, e aí eu tive que largar meu emprego. E aí, enfim, entrei nessa de terminar esse filme, e aí entrou outro filme, outro filme, outro filme, e estou há 30 anos, 34 anos já nessa brincadeira de fazer cinema, sem saber ainda o que eu vou ser quando crescer. O Jorge Furtado disse que começou, se deu conta que ele podia fazer cinema, por causa quando viu O Departinho de 1970. Acho que foi um filme que a gente acertou muito nessa coisa de ser antena, enfim, de meio que por acaso, entende? A gente estava ali na hora, a gente tomou a iniciativa de fazer, mas era uma coisa que alguém ia fazer, alguém ia fazer aquele filme, alguém ia fazer aquele filme em algum momento, a gente fez, deu a sorte de estar ali no lugar certo, na hora certa, para fazer o filme. E tem muito a ver com outras coisas que estavam acontecendo em Porto Alegre na época, com os grupos de teatro, o Vente-se Sonhos, o Do Jeito que Dá, o Balaio de Gatos, esses grupos que surgiram na época, muitos deles, os grupos não existem mais, mas as pessoas que vieram dos grupos estão trabalhando até hoje. O pessoal, o Ney Lisboa, o Gusto Lix, que fizeram uma mudança muito grande na música urbana de Porto Alegre, junto com o Nelson Coelho de Castro, com o Bebeto Alves, essa turma que surgiu mais ou menos nessa época. A TVE tinha uma programação muito, muito inovadora, exatamente nesse momento, um pouquinho depois, então acho que a gente tem um papel importante nisso e o Deu Pratia é um momento-chave disso. O Nelson tinha feito vários filmes, o Nelson é até mais moço que eu, ele é dois anos mais moço que eu, mas ele já tinha feito mais filmes, ele já estava nessa de fazer filme Super 8 desde muito cedo, então eu aprendi muito com ele, aprendi muito vendo ele fazer, e é claro, aí fui procurar leituras, uma coisa do autodidata universitário, digamos assim, que eu tinha aquela formação universitária, que não era bem aquela formação, mas essa ideia de buscar referências. Então fui ler os livros importantes que tinham, fui ler a Praxis do Cinema, do Bert, enfim, fui ler o que a gente achava que era importante para entender aquilo que a gente precisava fazer. Agora, eu gostaria, seria muito melhor se alguém tivesse me explicado as coisas, eu teria levado bem menos tempo para descobrir se alguém tivesse me explicado. Por isso que eu faço muita questão de dar aula, por isso que eu gosto de dar aula, por isso que eu gosto de estar em contato com novas gerações, dividindo aquilo que a gente aprendeu. Os anos é de 84, na verdade, rodado em 83, ficou pronto em 84, e foi uma tentativa, sim, a tentativa de chegar a esse mesmo grupo que tinha feito o Deu Pratia nos 70, depois tinha feito Coisa na Roda, do Werner Schoenemann, e depois O Inverno, do Gerbasi, que são esses outros filmes em Super 8 também. Mas aí, para chegar a fazer o filme em 35, a diferença é que o Verde dos Santos foi feito em 35 milímetros. O 16 seria uma outra maneira de fazer Super 8. A gente, enfim, achou que o 35 tem um pouco, por influência do Sérgio Lerri, que tinha feito parte desse grupo de Super 8 lá no início, depois meio que tinha saído para montar uma agência de publicidade. Ele estava já, digamos, num tipo de momento profissional diferente do resto do grupo, mas ele tinha essa ideia de juntar perspectivas de financiamento para o filme, um filme de baixíssimo orçamento, mas com a possibilidade de lançar no cinema, que era uma coisa que a gente não tinha tido com o Deu Pratia. O Deu Pratia foi um puta sucesso, passou um monte de lugares diferentes e teve 25 mil espectadores. O Verdes Anos, pelo fato de ter sido lançado no cinema, foi um sucesso muito específico, um filme que praticamente só foi visto em Porto Alegre, que foi visto um pouquinho no interior do Estado e quase nada no resto do país, mas ele teve 140 mil espectadores. Então é outro nível, porque são mais cópias, no Deu Pratia todas as sessões era eu e o Nelson que fazíamos. O Verdes Anos não, o Verdes Anos era um filme que ia chegar no cinema. A diferença é que no Deu Pratia eu ganhei dinheiro, o Nelson ganhou dinheiro, no Verdes Anos não ganhou absolutamente nada. O roteiro é do Álvaro Teixeira, que também tinha trabalhado com a gente no Deu Pratia anos 70, a partir de um conto do Luiz Fernando de Mediato. E na verdade assim, na hora de filmar, por uma questão de guerrilha, de sobrevivência, de entender o que estava acontecendo ali, a gente tinha 21 dias para rodar uma longa-metragem, muito complicado, no fim terminou sendo 23 dias, sem folga nesses 23 dias, trabalhando, eu nesses 23 dias eu devo ter dormido, de deitar na cama e dormir duas ou três vezes, o resto do tempo eu dormia num intervalo entre uma coisa e outra, foi uma coisa meio absurda, aquelas coisas que você só faz quando você tem menos de 30 anos, né? O Luiz Fernando era a única pessoa que tinha mais de 30, ele tinha 31 anos na época, era a única pessoa que tinha mais de 30 de toda a equipe do filme, então toda a equipe era agonizada absoluta, o orçamento era zero, a quantidade de negativo era aquilo que tinha para rodar o filme, a gente rodava uma tomada de cada plano, cada vez, e fazia, então não dá para fazer tanto, dá para fazer tanto. Não, foi um absurdo, a gente rodou de uma maneira de guerrilha mesmo, mas foi o que tornou o filme viável, foi o que fez a gente conseguir fazer o filme. James Chambers, o produtor americano da Good Machine, que começou fazendo filmes absolutamente alternativos e agora andou fazendo grandes produções, virou um grande produtor, Big Shot, lá de Hollywood também, mas ele diz isso, o teu orçamento é a tua estética, o teu orçamento é a tua estética, não adianta querer fazer uma estética que não esteja de acordo com o teu orçamento. Acho que foi o Rubem Fonseca que escreveu, falando sobre um personagem dele, que era um cineasta, que ele diz assim, eu invejo os escritores, porque os escritores são os caras que têm, eles podem trabalhar com o orçamento que eles quiserem, se eles quiserem imaginar uma cena com 20 mil figurantes, eles imaginam e descrevem a cena, depende apenas da sua qualidade literária, da sua capacidade de transformar aquilo em texto, e não da quantidade, da capacidade que a produção tem de mobilizar 20 mil pessoas ou de mobilizar um grupo que pareça ser 20 mil pessoas. A revolução digital mudou um pouquinho isso, hoje tu consegue trabalhar com equipes bem menores e conseguir resultados bastante razoáveis, e tem aquela coisa do muda no pós, hoje tu pode fazer 20 mil pessoas no pós, mas sempre tem um primeiro plano que vai ter que ter de atores, vai ter que botar atores ali de alguma maneira, vai ter que dirigir esses atores, vai ter que fazer com o que aconteça. Então ainda tem um... O digital mudou muita coisa, mas não mudou tudo, o cinema continua sendo uma arte coletiva. Quando a gente começa a fazer, na virada dos anos 70 para os anos 80, a gente começa a fazer esses super oitos, que terminaram virando essa produção que a gente tem até hoje, digamos assim, tinha já no Rio Grande do Sul uma produção constante de cinema do Teixeirinha, e não só do Teixeirinha, mas também do Zé Mendes, os filmes do Antônio Augusto Fagundes, que tinham a produção e realmente foi uma produção grande, uma produção inclusive que teve uma resposta de público bastante significativa, e que mobilizou gente, mas a gente achava que aquela produção era uma produção muito específica, que tinha a ver com uma certa visão de tradicionalismo com a qual a gente não concordava muito, a gente tinha uma ideia de cultura mais cosmopolita, mais urbana, que em algum momento chegou a virar um choque ideológico, que hoje parece meio besta, mas enfim, em um determinado momento aconteceu isso, e mais, a gente percebia que essa produção era muito mais uma produção que tinha a ver com a necessidade que artistas como o Teixeirinha, que tinha uma popularidade enorme, tinham de estar presente em muitas cidades ao mesmo tempo para fazer shows. O cinema do Teixeirinha era muito mais uma extensão dos shows dele, que ele tinha tantos convites para fazer show que ele não conseguia atender, que de repente ele se colocando numa tela, numa película, ele conseguia estar presente em 50, 60 cidades ao mesmo tempo. Então era muito mais um negócio de multiplicar a presença do Teixeirinha, e do José Mendes também e tal, nas cidades onde ele ia se apresentar, do que uma coisa, uma busca de construir uma visão audiovisual que tivesse a ver com a cultura do Estado. O Jorge, o José Pedro, a Ana, que saíram da TVE e mais outros também, Valéria Azevedo, Beto Andrade, enfim, pessoal todo que chamava do Grupo Gizumba, que tinha feito parte de um movimento muito grande de regeneração da TVE aqui em 82, 83, que entraram em contato. Na verdade, primeiro eles nos chamaram, chamaram a mim, eu estava muito ligado ao Grupo Vende-se Sonhos na época, para fazer um quadro do Gizumba, e foi a partir daí que a gente entrou em contato. Esse quadro durou alguns meses, a gente fazia um quadro semanal do Gizumba, e eu fazia os roteiros, então foi a partir daí que a gente tomou contato. E logo em seguida, teve essa... Esse pessoal saiu da TV em busca de outras perspectivas, e lá em 87 se juntou todo esse bolo de gente que vinha do Super 8, de gente que vinha da TV, e a gente formou uma cooperativa, o que foi primeiro uma cooperativa, chamada Casa de Cinema de Porto Alegre, que era uma tentativa de reunir esses grupos que tinham aí, juntou um bando de gente, chegou a ter 13 pessoas, 13 sócios, na verdade, na Casa de Cinema no início. Essa cooperativa durou um certo tempo até o Plano Collor. No Plano Collor, a cooperativa se dispersou total, a gente tinha formado algumas coisas, tinha feito alguns filmes nesse período, mas com o Plano Collor, foi gente que foi para São Paulo, gente que foi para se estabelecer na publicidade, que era o que dava para fazer na época, e sobrou um núcleo, um núcleo que remanesceu, que ficou durante mais de 20 anos, e que recentemente, agora, três anos atrás, a gente partiu para uma nova configuração, ficamos na Casa de Cinema os quatro, e o Jorge e a Luciana abriram, o Gerbás e a Luciana abriram a Plana Filmes, que é um desdobramento da Casa de Cinema, de tudo isso que a gente fez nesse período. A gente foi encarado pelo resto do país como um fenômeno interessante, como um fenômeno novo, a gente se abriu muitas portas para o que a gente estava fazendo, mas a comunicação com o público, realmente, a gente nunca conseguiu fazer. O filme que o Jorge fez, chamado Houve Uma Vez Dois Verões, teve um público bem significativo no Rio de Janeiro. Já o outro filme que o Jorge fez, que foi O Homem Que Copiava, teve um ótimo público em Brasília. Agora, em São Paulo, a gente nunca teve público nenhum. Nosso público, sempre em São Paulo, sempre foi muito pequeno, sempre foi muito pouco significativo. São Paulo continua sendo, aquilo que o Caetano chamou de túmulo do samba, é o lugar onde as culturas brasileiras têm mais dificuldade de penetrar. Uma coisa que eu descobri muito rapidamente foi que eu não gostava de dirigir, de trabalhar no set, dirigindo atores, é muito difícil. E, ao mesmo tempo, desde o jornalismo, eu já tinha percebido que eu trabalhava melhor reescrevendo o texto dos rostos do que partindo do zero. E quando a gente começou a trabalhar com ficção, ficou muito claro para mim também. Como roteirista, eu sempre fui muito mais o revisor do que o criador do argumento. Acho que, a partir disso, foi meio que natural eu ir indo cada vez mais para a montagem, porque a montagem é onde você recria, é onde você aplica o rigor, é onde você forma a estrutura, é onde você dá a forma final para uma coisa, resolve problemas, tenta equacionar alguns dos outros problemas que você não consegue resolver e dá uma forma final para o trabalho que foi feito por uma série de pessoas. Na verdade, nem foi no Deupraty. No Deupraty, eu aprendi como é que funcionava a montagem vendo o Nelson montar. Dei alguns palpites, montei um pouco, mas, basicamente, quem montou o Deupraty foi o Nelson. Logo depois, no inverno, do Gerbasi, que eu fiz, eu fui assistente de direção, eu montei, sim. No Verdes Anos, eu aprendi muito a respeito de montagem com o Alfeu Godinho, que é um cara de uma geração um pouco mais antiga que a nossa, que já estava no cinema aqui, que tinha trabalhado com o Tex, que tinha trabalhado com o Lubisco, que tinha trabalhado com outros caras. Em 1984, eu me propus a ser montador e aí fui ficando cada vez mais montador. Trabalhei um bom tempo ainda como assistente de direção, como roteirista também, mas cada vez mais como montador, que é a minha área. Para chegar na montagem ideal de uma cena, digamos assim, tu pega os pedaços, tu junta eles, tu bota um ritmo e tu tem que, claro, que tu tem que assistir cada um daqueles pedaços dezenas de vezes, tu tem que assistir o conjunto dezenas de vezes, tu tem que ver essa cena com a cena anterior e com a cena posterior dezenas de vezes. Então chega num ponto em que aquilo é uma coisa muito óbvia para ti, uma coisa muito conhecida e por ser muito conhecida tu não consegue ter, digamos, afastamento suficiente para conseguir enxergar com o olhar novo. Então essa esquizofrenia de ao mesmo tempo conhecer o material a fundo e ao mesmo tempo conseguir ver o material como se estivesse vendo ele pela primeira vez, é uma esquizofrenia, como toda esquizofrenia, como todo exercício de esquizofrenia difícil, mas fundamental para quem é montador. Se tu não fizer isso, se tu não fizer esse exercício de esquizofrenia o dia inteiro, todo dia quando tu está montando, tu não consegue montar. Eu procuro, ao assistir filme, me colocar apenas como espectador. Aliás, normalmente eu faço isso, normalmente quando eu vejo um filme pela primeira vez, eu me coloco apenas como espectador. E se o filme me interessa, se o filme me interessa bastante pelo lado bom ou pelo lado ruim, me interessa assim, quero saber por que eu gostei tanto desse filme ou quero saber por que eu achei esse filme uma droga, aí eu vou rever o filme e aí vou rever com o olhar de montador, antecipadamente pensando nisso para desvendar os mecanismos de como é que ele fez. Eu passei uma boa parte da minha vida numa moviola, numa sala de montagem, aliás, uma boa parte do tempo a moviola do IECINE, do Instituto Estadual de Cinema, durante muitos anos eu estava aqui na FM Cultura. Aprendi a operar o equipamento e aprendi a lógica da montagem, que é muito mais importante do que a operação do equipamento, e consegui aprender a separar essas duas coisas. Mas há 15 anos atrás, quando começou o processo de transição do digital, quando se processou realmente esse processo de transição para o digital, eu estava com 40 e poucos anos, então eu tinha, eu tinha, digamos assim, eu tinha jogo de cintura ainda suficiente para aprender a operar um novo equipamento, mantendo a lógica da montagem que continuava sendo a mesma. Tem problema, o digital tem problemas, mas eu não tenho saudade do analógico, não. Eu acho muito bom ter trabalhado no digital. Só isso, como hoje essas tecnologias estão se renovando o tempo inteiro, e eu realmente, hoje eu já percebo, chegando perto dos 60 anos, eu já percebo que eu não tenho mais a capacidade de aprender técnicas novas com a facilidade que eu tinha há algum tempo atrás. Durante muito tempo, eu dependi do Lúcio Born, que agora está trabalhando aqui na TV também, porque são os caras que têm essa antena ligada para as novidades tecnológicas e eles têm que me ensinar. Eles vão ter que me ensinar porque eu sozinho já não consigo aprender essas coisas com a mesma facilidade de antes. Como se disse, o cinema é uma arte do capitalismo, uma arte do capitalismo por vários motivos. Então, por depender da máquina, por depender da concentração de capital e da divisão especializada de trabalho, o cinema é a mais industrial de todas as formas de expressão de todas as áreas, sem dúvida nenhuma. A gente sempre dependeu muito de políticas públicas, depende de políticas públicas para fazer audiovisual. Na verdade, onde se faz cinema sem a necessidade constante de políticas públicas é nos Estados Unidos, na Índia e em Hong Kong. Questões muito específicas, o resto tudo depende de políticas públicas. Então, a gente sempre teve essa noção de que precisava negociar políticas públicas. A gente tem um momento, a gente vive um momento muito especial que tem o Fundo Setorial do Audiovisual com uma quantidade de recursos que nunca se imaginou para o audiovisual brasileiro. Enquanto o Fundo Setorial do Audiovisual estiver funcionando, a gente não sabe por quanto tempo ele vai funcionar, porque as políticas públicas no Brasil raramente passam de um governo para o outro, raramente são estáveis. Enquanto o Fundo Setorial do Audiovisual estiver funcionando, a gente tem uma possibilidade e não só o Fundo Setorial. A Lei 12.485, que abriu a perspectiva de cotas de programação brasileira em todas as emissoras de TV por assinatura, também abriu uma possibilidade que, na verdade, é o outro lado. Quer dizer, para cumprir as cotas tem que ter produção. Para garantir a efetividade da produção tem que ter cotas. Então, essas duas coisas em paralelo estão criando uma possibilidade de uma perspectiva de trabalho para quem está entrando no mercado agora, para os meus alunos que estão saindo da faculdade agora e entrando no mercado, que a gente nunca teve. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que essa perspectiva é cada vez mais para a televisão, para a internet, para as novas mídias e cada vez menos para as salas de cinema. As salas de cinema continuam sendo um território muito complicado de entrar, um território que é cada vez mais dominado pela grande produção hollywoodiana em que a gente consegue espaços. Cada fim de semana que eu vou sair, vamos ver o cinema, tu olha, a lista de filmes que tem para ver é imensa, é extremamente variada, tem filme para burro, tem um monte de filme, só que aí tu vai ver, não, esse é só às quatro da tarde, esse é só às duas da tarde, esse é só às três da tarde, aí tu vai ver, não, mas eu quero para a sessão da noite, é Homem-Aranha, é Transformers, é X-Men, é só os mesmos filmes que cada vez menos tem seres humanos dentro desses filmes. Tem gente que gosta de ver, ótimo, mas eu gostaria que tivesse mais diversidade de programação de filmes para que os velhinhos que nem eu, que nem nós, a gente possa assistir esses filmes também, porque realmente só filme de super-herói chega, que saco. Quase por acaso e num momento muito, de certa forma, muito jovem, eu fiz o Deupratiano 70, que era um filme assim que tinha um monte de coisa, claro, que eu fiz junto com o Nelson Adotti, com o auxílio de muita gente, especialmente do Álvaro Teixeira, que escreveu o roteiro junto conosco, mas assim, tem muita coisa pessoal ali, muita coisa da minha vida, da minha relação com, e eu era muito jovem para fazer aquilo e de repente eu estava ali como um filme de, eu acho a coisa mais pretenciosa do mundo botar um filme de fulano, porra, um filme de, um filme de tanta gente, o diretor, claro, o diretor tem a sua, não é por acaso que se diz um filme de e bota o nome do diretor, porque o diretor é o cara que controla a maior parte dos processos, é o cara que fica no filme do início até o fim, mas ao mesmo tempo eu vi aquele resultado, quando vi o filme, vi o resultado que ele dava nas pessoas e o Super 8 é muito importante isso, porque a gente mesmo que fazia projeção, então eu projetava o filme e ficava olhando a cara das pessoas ali e ficava vendo assim, essa piada vai funcionar, essa coisa está, a gente ficava vendo, ficava olhando no escuro do cinema, ficava olhando para a tela, ficava olhando para a cara das pessoas e pela reação das pessoas eu digo, isso aí estava montado, isso aqui dá para mexer, isso dá para melhorar coisas e ao mesmo tempo eu vi assim, que no filme pronto tinha o resultado de tanta gente, tinha coisa assim, puta, isso aí o ator inventou na hora, isso aí, um cara que estava na, do lado de fora da câmera sugeriu, a gente achou legal e botou lá dentro, eu achei assim que era uma coisa tão legal esse trabalho coletivo, né, de botar uma série de ideias que a gente tem numa história para ser contada e fazer com que essa história seja contada e quando ela chega na tela, aquilo é capaz de emocionar as pessoas, as pessoas riem, as pessoas choram, as pessoas depois vão falar com a gente e dizer, isso tem a ver com a minha vida, que legal, é tão legal isso que eu pensei, bom, vou me dedicar a fazer isso e ajudar outras pessoas a fazerem isso, a ter esse mesmo prazer que eu tive quanto a ter esse filme, né, então por isso que eu fui dar aula também, por isso que eu fui ser montador de filmes dos outros, por isso que eu fui ser assistente, ser roteirista dos filmes dos outros e é isso, acho que o que me move é isso, é perceber o audiovisual, né, hoje a gente fala mais em audiovisual do que em cinema, porque é uma coisa mais ampla, né, o audiovisual como uma forma de trabalho coletivo, que ao mesmo tempo é uma forma de expressão coletiva que tem a ver com aquilo que as pessoas vão te devolver quando elas enxergarem o filme, acho que isso é isso que me move, acho que isso que vale a pena.